Se preto de alma branca é pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu som Sai deste compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono não vai Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a sorte, fato real de nossa história Se preto de alma branca é pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sonho Sai deste compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono não vai Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória Temos a cor da noite, filhos de toda a sorte, fato real de nossa história Se preto de alma branca é pra você, é o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade Não nos ajuda, mas não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade